A Fundação Perseu Abramo, que tem como missão, como função, trazer para o nosso país uma formação de gestores públicos para que nós possamos pensar um processo de nação e um programa que faça diferença para a gestão pública, seja ela dentro dos espaços públicos, que é o nosso país federado, dentro da União, do Estado, do município, ou dentro das nossas organizações sociais, que possam estar fazendo diferença nessa construção de um projeto de nação que é o que nós, que somos desse campo e dessa área, tanto queremos ver o nosso país voltado para um outro processo de gestão, mas também para um outro sistema de atuação de profissionais que possam fazer diferença nas políticas públicas, nas políticas sociais, em especial do que nós temos aí nesses últimos anos de programas de governos que estão fazendo diferença para a nossa população. Estamos nesse momento aqui em São Paulo, abrindo o trabalho com as turmas 3 e 4. Já tivemos duas turmas anteriores. É um mestrado desafiador, não só por conta das organizações que estão propondo, mas especialmente das pessoas que estão se desafiando a fazer esse curso, a participar desse programa e, mais do que tudo, a participar dessa proposta, que é uma proposta diferenciada dentro do campo da formação de gestores públicos no nosso país. E aí 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 E aí